E no Brasil as mídias sociais representam um em cada quatro minutos gasto na internet. A gente fica bastante tempo. Mídias sociais que eu falo aqui sem todas as redes, né? Mas se a gente olha aqui, os aplicativos de redes sociais são os principais. A rede social é o que você mais usa por aplicativo. Dificilmente a gente vai falar assim, vou entrar no Facebook e no mobile, vou digitar www.facebook. Dificilmente. Porque como ele tem uma recorrência muito grande, é um aplicativo que é o primeiro que as pessoas baixam. Você, pô, comprei um telefone, tem Facebook? Tem WhatsApp? É a primeira coisa que as pessoas fazem. Se tiver Facebook e WhatsApp, já, ufa, relaxei. Isso já é um smartphone, dali para frente a gente continua. Então, eles são quase que default, né? Se você fala de um smartphone, os aplicativos de redes sociais e os de serviços e comunicação, eles fazem parte do nosso dia, da nossa rotina e estão hoje pegando o lugar do que a gente fazia através de telefonia. A gente passou aí a mudar. Então, também é um pensamento bem legal a gente ver. Legal. É legal a gente saber. O cara está há muito tempo ali. Onde o cara está? Está lá no Facebook e no WhatsApp. E, justamente, o Facebook e o WhatsApp representam quase um terço do tempo total gasto na internet. O povo não está trabalhando tanto, né? Quer dizer, o WhatsApp a gente até usa para trabalho, mas, assim, a maior parte não é, né? A gente até fala assim, ah, tudo bem, a gente vai atrasar no grupo da empresa, já estou chegando. Mas, assim, o tempo mesmo que a gente fica conversando é muito mais entretenimento, né? É muito mais vida pessoal, muito mais amigos, né? E relacionado, justamente, com isso, o Facebook. Aqui você olha o total digital, que seria uns 30,5%. Obviamente, o desktop, praticamente todo ele é do Facebook, é do WhatsApp. Quem usa o WhatsApp no desktop é muito pouca gente, né? Recomendo o tema e salvou um dia que eu esqueci o celular na casa de uma amiga. Eu entrei e, olha só, isso aqui está funcionando. Eu não mandei mensagem para ela e o telefone estava lá. Foi incrível. Porque, se a gente perde o WhatsApp, a gente não acha nunca mais as pessoas, né? Nunca mais. É a única relação, às vezes, que a gente tem. Mas é muito pouca gente que usa, né? E, quando a gente vê aqui o mobile, a gente tem de tudo, né? Tem o Facebook no mobile, tem o WhatsApp no mobile, que é o que faz com que esse tempo aí do mobile seja maior, né? Quando a gente, aí fizemos um corte, tá? Isso tudo que eu falei até agora é brasileiro, tudo, geral, consumo, né? De plataformas digitais do Brasil. Aí fizemos um corte. Vamos falar só de e-commerce. Então, pincei dos nossos dados só a categoria e-commerce. Bom, o que está acontecendo com a categoria e-commerce? O desktop não aumentou muito. Na verdade, se você olhar aí o número de usuários desde setembro de 2015 até um ano para cá, não teve grandes variações, né? Pouquinho, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da época. Mas, assim, não cresceu e até tem uma tendência aí que não parece muito de crescimento, tá? Óbvio que aí a gente também tem esse novembro, dezembro, que a gente sabe que tem alguns picos. Mas ficou mais ou menos estável. Não dá para dizer que teve nenhum grande aumento. Agora, já a categoria mobile, sim, aumentou muito o número de usuários, né? Você vai vendo que a gente passou de 36 milhões de usuários para 47 milhões de usuários nesse período aí que a gente está medindo, né? As categorias mais acessadas dentro da categoria de retail, aqui não é só e-commerce mesmo, né? De transacional, mas tudo que tem a ver com retail. As mais acessadas são eletrônicos, sites de comparação de preço, vestuário, que é justamente o que ela estava falando de moda, né? De vestuário. É uma categoria extremamente importante, muito acessada. Lojas de departamento, artigos esportivos e assim vai, né? Isso aí que a gente chega a ter 100 itens nessa categoria. Mas essas são as categorias mais acessadas e que a gente tenta trabalhar também com mais atenção, né? Acompanhando essa evolução. No Brasil, já falei isso antes, aqui só vou trazer de novo, porque antes isso aqui era uma coluninha só do gráfico anterior, 54% do tempo gasto em retail é mobile e 46% desktop, né? Então já passou aí o mobile desktop. Quando a gente fala, muito portais de notícias, muitas categorias, isso já está acontecendo, né? Também no número de usuários. Então, as duas coisas. Qual é o tempo gasto e quantas pessoas. São duas métricas que a gente super recomenda que vocês acompanhem separadamente. Quantas pessoas e quanto tempo. Uma métrica de volume de audiência e a métrica de engajamento. Uma pessoa que gasta muito tempo em uma plataforma de e-commerce é bom? Pode ser se ela estiver fazendo coisas produtivas. Ela pode estar perdida, né? Também. Então a gente tem que entender. Um aumento de um tempo por usuário na plataforma. Você está fazendo o quê? Ele está procurando mais coisas, achando, se interessando? Ou ele está indo, voltando, desistindo, vindo de novo, não acha que queria? Talvez não seja uma coisa tão boa se ele realmente... Talvez ele quisesse mais rápido estar resolvendo aquilo. Ou preenchendo um cadastro de 45 páginas, né? Eu acho que isso não é legal. Ele ficou um tempão, mas não é bom isso. Talvez se fosse tempo todo no cadastro, melhor resolver isso mais rápido. Então a gente tem que pensar também o que esse tempo gasto significa. Então com relação às outras categorias, é uma categoria que está bem aqui na medida. Quando a gente fala de engajamento, a gente vai usar o total de minutos. Então quando a gente fala... Isso aqui é só categoria também de retail, tá? Se você olhar o desktop, o engajamento, ou seja, o tempo de minutos, o número de visitantes mais ou menos igual, quer dizer, aumentou uns 4% na média, mas é mais ou menos igual, e o total de minutos não cresceu. As pessoas no desktop também não estão fazendo mais coisa do que elas faziam. Elas entram, o mesmo tempo que elas gastavam, elas continuam gastando. O mobile já tem as duas coisas. Não só a gente aumentou aí 12% o número de pessoas acessando, mas essas mesmas pessoas aumentaram 17% o tempo que elas utilizam nas plataformas mobile. Bom, seria muito bom se isso representasse também a mesma receita. Mas nem sempre é assim. E eu acho que é uma dificuldade de... Não é dificuldade, é uma pergunta que todo mundo está se fazendo. A gente não tem um dado exato para o Brasil sobre isso, mas a gente trouxe para vocês um estudo do que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o e-commerce cresceu um monte, o e-commerce cresceu 8%. A categoria retail não cresceu, uma economia mais ou menos estável, cresceu só 1% em termos de retail como um todo, on e off. Quando você vê o e-commerce cresceu 8%, o que já é incrível, numa situação mais ou menos de estabilidade. E o e-commerce cresceu 56%. Então, assim, foi um crescimento incrível nos Estados Unidos. Agora, quando a gente olha com relação ao tempo que é gasto, isso aqui é dado dos Estados Unidos, mas é um insight muito legal que eu queria dividir com vocês, esse insight aqui. O tempo gasto não é proporcional ao gasto em dinheiro. O fato da pessoa ficar mais tempo no mobile não está sendo proporcional o quanto dinheiro ele efetivamente converte no mobile. Por quê? Não sei, tá? Eu meço e posso dar algumas coisas que a gente pensa. Tem muita gente que, por exemplo, acessa no mobile, acha ruim, volta e compra no desktop. Pode ser? Ou, gente que acessa no mobile, acha muito legal, achei o produto que eu quero, vai lá e compra em uma loja física? Pode estar acontecendo também. Então, eu acho que outro insight legal é medir se a proporção de usuários e tempo que vocês têm no mobile é similar à porcentagem de receita que está vindo dali. E investigar a fundo onde está essa diferença. Porque se alguém entra no mobile e acaba convertendo no desktop, ok. Mas talvez nessa conversão não converteu de você. Ele desistiu, voltou, viu outro banner, entrou no Google de novo, viu outra oferta, ele acabou convertendo, mas não foi ali. Então, a gente está bem preparado para convencer. O mobile a gente sabe que tem suas dificuldades. O tamanho, o tempo que demora para carregar as coisas. Tem gente que se sente meio inseguro de fazer, botar ainda todos os dados ali. Mas eu acho que é um gap super importante que está sendo um dos maiores desafios para as lojas americanas é tentar entender o que está acontecendo com esse gap. Porque imagina se vai todo mundo para o mobile e aí, eu não vou converter no mobile. O cara vai largando o desktop, vai para o mobile, legal, está todo mundo ali. E aí o cara vai comprando na loja. Não, a gente sabe também que tem uma parte de busca. Mas é legal a gente conhecer isso. E aqui falando especificamente do Rio de Janeiro, eu pedi também para o pessoal pensar aqui alguns dados interessantes para ver o que o Rio de Janeiro tem de diferente do Brasil. São dados que dificilmente a gente tem em tempo, deu um trabalhinho ali a gente puxar. Mas o que a gente viu? Então, aqui, o sul e o sudeste, na categoria de e-commerce, no sul e sudeste, predomina o acesso por desktop. No centro-oeste, por mobile. Então, a gente vê aí que isso é a porcentagem do Brasil, por região, em que você tem essas categorias. Mas quando a gente olha na região sudeste, você acaba tendo ainda aí um maior acesso por desktop. Por quê? Não sei direito. Isso vocês vão me ajudar a responder. Mas a gente tem alguns insights. Por exemplo, em algumas regiões onde muita gente pulou desktop, tem só mobile na mão, talvez seja por isso. Menos gente tem um desktop e um mobile. Tem gente que não trabalha necessariamente com computador ou não faz coisas no computador e pulou e faz direto no mobile. Pode ser um insight. Regiões onde você tem uma industrialização maior, mais gente trabalhando em escritório o tempo todo, talvez isso mude com outros perfis. Mas é só um insight. Não quer dizer que seja essa a resposta. Mas é interessante, se vocês trabalham com várias regiões, além daqui, perceber essa diferença regional. Fazer uma levantadinha aí e ver para as diferentes regiões, diferentes estados, como é que está acontecendo. O que mais? Também o Rio de Janeiro é o terceiro estado com maior audiência na categoria de retail. A gente está falando aqui de São Paulo, com 21 milhões de pessoas acessando. Minas Gerais está ruimzinho, porque isso aqui não está colorido. Está uma ordemzinha, não é? Mas se você procurar ali, São Paulo, 21 milhões, Minas Gerais, 8 milhões e 800. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com 7 milhões e 884 usuários. O que é bastante em proporção à quantidade de usuários digitais. Então, o Rio de Janeiro, eu tentei procurar o que tinha de diferente no Rio de Janeiro, e a gente se surpreendeu, que é o estado com a maior penetração em retail, ou seja, para o número de usuários, o pessoal do Rio de Janeiro gosta muito de acessar sites de retail, mais do que os outros estados. Realmente tem uma tendência grande, e aí a gente tem que entender por quê, que, proporcionalmente ao número de usuários, tem mais gente acessando o site de retail. Não é a mesma coisa em tudo quanto é categoria, mas os efetivamente de retail, sim, do total. Quem é o perfil também do Rio de Janeiro? Bom, quase 8 milhões de internautas por mês. Homens e mulheres parecidos, 50.1, 49.9, não tem uma grande diferença. E uma distribuição de faixa etária também similar com o que a gente vê no resto do Brasil. Nada assim extremamente relevante. A gente vê que tem aí uma concentração grande, de 25 a 44 anos, e aí você tem as pontas dessa nossa curvinha, muito parecida com a distribuição do... Tentei fuçar mais coisas que tivessem a ver, mas essas são as mais interessantes do ponto de vista de acompanhar. E os principais sites de retail acessados no estado do Rio de Janeiro, a nossa mensuração é por estado, não é por cidade. Mercado Livre, B2W, Senova, Buscapé, Google, Alibaba, Alibaba, Netshoes, Walmart, Microsoft.com e OLX. Algumas categorias aí não são exatamente de venda, mas estão entrando nessa categoria nossa pela venda de softwares também. Então essa seria a distribuição do Rio de Janeiro, que é também parecida com a mesma distribuição dos grandes sites do Brasil como um todo. Música Música Música